Eu escrevi uma mensagem para o pessoal do canal. Quero agradecer ao pessoal do canal por tudo que fez a minha vida e a da minha família. Quero agradecer ao pessoal do canal. Quero agradecer ao pessoal do canal. Gente, hoje é um dia muito especial. O dia que o Eduardo, filho do seu Francivaldo, conhecido como pai de quatro filhos, está completando 15 anos. Cada filho tem a sua particularidade. Cada filho tem as suas características. E o Eduardo tem se destacado pela sua evolução. No vídeo de hoje, nós vamos comemorar o seu aniversário. Uma surpresinha simples, mas não poderíamos deixar passar em branco. Eu peço que você deixe uma mensagem de parabéns nesse vídeo. Deixe o like, compartilhe esse vídeo e vamos que vamos! Nós estamos, nesse momento, comemorando mais um ano de vida do Eduardo. São 15 anos de vida. Seu Francivaldo, o senhor lembra quando o Eduardo nasceu? Claro, né? Lembra, né? E como é que ele era quando era criancinha? Era bem pequenininho, muito bonito. É mesmo? E agora está grande e não está mais bonito? É isso que você está querendo dizer? Continua bonito. Ah, continua bonito. Deu muito trabalho o Eduardo? Não. Não? Sempre quietinho? Sempre quietinho. E atualmente? É comportado, obediente? Como é que é? Atualmente ele está assim, mas a gente leva... Mas de vez em quando ele é comportado. Só alguns minutos. Eu acho que ele quer dizer o contrário, né? Alguns minutos ele... Mas é normal, está em fase de crescimento. São 15 anos de vida. O que dizer para o Eduardo numa data como essa? Muitos anos de vida. É que Deus leva esses anos por muitos e muitos anos. Que maravilha. Quantos anos de vida? Mais 100, está bom? Mais uns 150 para mim está bom. 150 anos de vida. Muito bom! Deixa eu falar aqui com os irmãozinhos também. Hoje o irmão de vocês está fazendo aniversário. Alguém sabe quantos anos ele está fazendo hoje? Quanto? 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 Vamos apresentar também, nós temos uma convidada especial aqui, a Tati. Beleza, Tati? Tudo jóia? Fizeram questão da Tati estar presente hoje aqui, né? Pedimos para buscá-la e já está aqui à disposição. O Gustavo Lima também está presente aqui nesse evento. Beleza, Gustavo? Beleza. Tudo jóia? Tudo. O Gustavo veio todo camuflado aí com a camisa do Exército. Está fazendo operação, é? Uhum. Especial. Está certo, então. Homem é bom. Palma para o Gustavinho, merece. Oi! As duas primas também estão aqui? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Quem é essa pequenininha? Nome? Lara. Lara. Muito bom, muito prazer. E essa é a maior? Beatriz. Beatriz. Muito prazer, sejam bem-vindos. Aqui também tem a galerinha. Dá uma legalzinha assim, galerinha. Um tchauzinho. Aê! Beleza, show de bola. É isso aí. Aqui também está o Nonato e o Cupido. Vou comprar um refrigerante, que para variar, acabamos esquecendo. Mas é normal. Vamos começar, então, mandando uns agradecimentos especiais aqui. Está bom, Eduardo? Primeiro, eu quero agradecer a uma seguidora da Finlândia. Disse que tem um carinho muito grande por você. E te deseja um feliz aniversário. Gente, uma salva de palmas para a seguidora da Finlândia. Pronto, esse envelope é seu, você pode guardar. Depois tem um presentinho para você. Pode colocar em cima. Quer agradecer a nossa seguidora da Finlândia? Obrigada por ter atenção. Aê, show de bola. Palmas! Aê! Que maravilha. Olha só, nós temos também um agradecimento especial para a pessoa que enviou para a gente esse bolo. E um bolo muito bonito, personalizado. E a nossa seguidora se chama Célia Nogueira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Receba as nossas palmas! E para deixar esse momento ainda mais especial, nós temos a nossa tia Andréa, que marca presença em praticamente todos os aniversários. Ela sempre dá um jeitinho de colaborar. E foi a responsável pela ornamentação, pela decoração. Ela manda as coisas pelo correio e a gente vai organizando tudo. E aquela coisa mais linda, tia Andréa também merece. as nossas palmas! Agora, o desafio para os irmãos do Eduardo. Os três aqui, vamos aproximar aqui. Alguém quer dizer alguma coisa especial para o Eduardo hoje? O Eduardo não gosta muito de abraço, não gosta muito de chamego. Mas o que a gente poderia dizer para ele hoje? Parabéns! Parabéns! O que mais? O que mais? Deixa eu ver se a Maria Gabriela tem uma coisa para dizer. Feliz aniversário! Feliz aniversário! E a Maju? Feliz aniversário! Opa! Palmas! Muito bom! Vamos começar então. Antes da gente partir esse bolo, obrigado Cupido por ter trazido para a gente o refrigerante. Cadê ele mesmo? Também, tia Andréa! Vem cá, meu filho! Boa salva de palmas para esse menino! Olha, temos presentes para entregar nesse momento. Vamos começar por isso aqui, a coisa mais linda. Meu Deus, hein? Pesado, hein? Antes de abrir esse presente, aconteceu um episódio na obra aqui, não foi? Esses dias agora. Vem cá, seu Antônio. Aproxima aqui os três. Aproxima os três aqui. O que aconteceu esses dias aí? O que foi que veio aqui? A gente teve uma visita de uma seguidora ilustre, que se chama Dona Rosa. E eu quero dar um abraço bem forte, bem apertado mesmo, que ela é uma seguidora acida do canal e veio nos visitar. Não, só visitar não, ela trouxe uma merenda para a gente. Trouxe uma merenda também, no café da manhã. Aquela merenda ali a gente aguentou até meio dia, que aí a gente foi almoçar, mas aquela merenda encheu a barreira. Aquele dia que ela parou aí na obra. Não, ela veio aqui de cretada, ela chegou aqui. Foi mesmo, disposta a conhecer vocês? Ela veio me conhecer, só conhecer também. Aí se acha. É Dona Rosa? Dona Rosa. Um abraço, Dona Rosa, que Deus abençoe a sua vida. Receba as nossas palmas também. Gente, esse presente é da tia Andréa. Um abraço especial para ela. Não está no Brasil, mas seu presente chegou até nós. Uma salva de palmas, tia Andréa. Pode abrir, Eduardo. Muito cuidado. Deixa eu puxar esse bolo um pouquinho para cá. Senão pode acontecer alguma coisa desagradável, né? Eu abro o vídeo. Abrindo, abrindo o nosso presente, o que será que nós temos aí? Atenção, atenção, atenção. Mostra aqui para o pessoal. Abre a caixa aí. Vamos ver o que tem dentro dessa caixa. Dá para abrir? Deixa eu ver. Parece um organizador de alguma coisa. Pronto. É um organizador. Deve fazer parte do kit que está aí dentro. Enquanto você abre aqui, eu vou mostrando aqui para o pessoal que está em casa, porque tem outro presente também especial. Olha. Que legal. É um organizador aí de lápis, caneta, essas coisas. E olha o kit escolar que ele também acaba de receber. Um caderno. E aqui a gente tem caneta, lápis, borracha, apontador. Tem mais coisas aí? O que mais que a gente tem? Um caderno e um livro. Um caderno e um livro. O que a gente vai dizer para a tia Andréa nesse momento? Obrigado que Deus abençoe. Obrigado. Que Deus abençoe. Receba as nossas palmas. Agora, meu amigo, nós temos um presente guardado a sete chaves. O meu abraço especial vai para a tia Selma. Também não está no Brasil. E nesse momento, a nossa produção, que não tem produção, mas a gente sempre diz que há uma produção, mas na verdade não tem produção, foi localizar o presente que estava escondido. Deixa eu ver aqui, meu filhote. Diretamente de fora do Brasil, para Eduardo. Receba esse presente com muito carinho, com muita emoção, de uma pessoa que acompanha a história de vocês há mais de cinco meses. É a tia Selma. Apaixonadíssima pela família de vocês, apaixonadíssima pelo canal. Eu acredito que tu nunca teve um presente como esse. E nós pedimos que você faça bom proveito, que te ajude a partir de hoje na sua vida escolar, na sua vida familiar. Que realmente você faça um bom proveito. Gente, uma salva de palmas especial para a tia Selma. Está aqui o seu presente. Pode ir tirando da embalagem. Ele acaba de ganhar o celular. Palmas! Aê! Vê se tu consegue abrir aí. Cuidado, cuidado, cuidado. A parte de cima. Cuidado. Vamos abrindo aqui. Mostra aí para a gente, mostra para o pessoal. Celular novo, lacrado. E aí, já teve um desse? Sonhava em ter um desse? Uhum. Que legal. E hoje, na data do seu aniversário, você realiza. O que dizer para a nossa seguidora? Gostou? De verdade mesmo? Então está ótimo. Tamo junto! Salva de palmas especial! Seu Francival está aqui no cantinho, quietinho, mas sempre emocionado, né? Vendo ali os presentes do seu filho. Vendo o carinho que as pessoas têm por ele. E aí? Temos que agradecer. Eu sou muito feliz que as pessoas tenham esse carinho por meus filhos. Que maravilha. Tendo carinho pelos seus filhos é a mesma coisa que ter carinho pelo senhor. É. Não é isso? Show! Eu acho que... A pessoa gostando dos meus filhos está gostando de mim também. Que maravilha. É isso aí. Beleza pura. Deixa eu ver. Tem mais presentes? Ou já acabou os presentes? Eu acho que já acabaram os presentes. E nesse momento a gente vai recolher aqui as embalagens. Opa! Tem um fone de ouvido aí dentro do telefone também. Show de bola, cara. Beleza. Parabéns. Estamos muito felizes por você. Vamos então cantar os nossos parabéns, porque eu estou cheio de fome. Ou cantar os parabéns para ele nesse momento. Atenção, Brasil. Atenção para os nossos parabéns. Deixa eu ver aqui o isqueiro para a gente acender a nossa vela. Coloca a vela aqui, Eduardo. No meio do bolo. Aí. Essa vela não pode soprar, tá bom? Essa vela não é de soprar. Então, nesse momento, vamos acender. Deixa eu ver se está tudo ok. Tudo ok, Brasil. Uma hora depois. Sim, menina. Aê, Donato veio auxiliar aqui. Ei, meu Deus do céu. Alvo Maria. Parabéns para você. Nessa data. Muitos anos de vida, que o Senhor te abençoe e te dê santidade. É o que nós desejamos, muitas felicidades. Viva o Eduardo! Viva o Eduardo! Viva! Beleza pura. Nesse momento, então, o Senhor faz o corte do primeiro pedaço especial. Por gentileza. Muita atenção. Muita atenção. Calma, tirando as plaquinhas do nosso bolo. Calma. Deixa ele fazer o corte do jeito que ele quiser. Não tem problema, mano. Primeiro pedaço de bolo. Para quem? Para mim? Sério mesmo? Êêêêê! Obrigado! Vou dedicar mais uma vez esse pedaço de bolo ao pessoal do canal. Segura, 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 segura. Experimentando o pessoal juntamente com vocês nesse momento. Bolo de aniversário do Eduardo. Ofereço para todos vocês. Obrigado pelo carinho. Uma delícia. Olha o segundo pedaço do bolo. O segundo pedaço, para quem é? O segundo pedaço. Aêêê! Palmas, gente! Bom demais! E agora, deixa que a gente vai cortar o bolo. Tá beleza? Para deixar que a gente vai ficar mais de conta. É, Gustavo. O rap. Chega a gente. Deixa eu botar outro aqui para ficar mais bonitinho. É, Gustavo, o menino. Botar aqui o... A gente vai pagar o bolo. E aí a Se tá, eu Sunday... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se Deus quiser.